Hoje eu queria falar um pouco sobre tipos biológicos, biotipos, numa visão mais profunda. Faz já um bom tempo eu escrevi um texto no meu blog falando sobre as quatro fases evolutivas do ser humano. Eu coloquei isso numa tabela e num gráfico de forma bem rudimentar, escolhendo eixos, escalas arbitrárias, só para dar uma ideia para a pessoa de como eu vejo que se dá esse desenvolvimento desse aspecto dúplice do ser humano. A moral e o intelecto. A gente pode dizer, a moral a gente associar com a bondade e o intelecto com o pensamento, a capacidade de pensar. E daí eu fiz uma divisão de quatro fases, fase 1, 2, 3 e 4. E à medida que a gente vai evoluindo, que o ser vai evoluindo, ele vai passando de uma fase para a outra, em linhas gerais. E daí eu cheguei aqui em quatro tipos que existem de pessoa. É dizer, independentemente da classe social, do grau de instrução, de que lugar, em que época a pessoa vive, em qual cultura, de qual cultura ela faz parte, de que nação, independentemente da sua história, de qualquer coisa, de sua etnia, do seu sistema de crenças e valores. E, independentemente disso tudo, a gente pode dividir substancialmente, classificar, ou perceber, melhor dizendo, ser humano como pertencentes numa dessas quatro faixas. E daí, cada você pertencer a uma faixa ou outra, vai dizer muito a respeito do seu comportamento, da sua visão de mundo, de como você age, como você percebe as coisas, por aí vai. E essas fases, eu vejo, seguem, de desenvolvimento do indivíduo, são as fases também do desenvolvimento da coletividade. E elas vão, né, a gente precisa passar por uma antes de entrar na outra, né? A gente vai fazendo travessias e vivenciando por muito tempo cada uma dessas fases. Mais ou menos acelerado, dependendo da intensidade que você, que o indivíduo, coloca no seu ritmo evolutivo. Então, com isso, a gente consegue traçar quatro tipos de indivíduos, né? Seres distintos, substancialmente distintos. A fase 1 diz respeito à ignorância completa. Então, o ser não tem nem um intelecto desenvolvido, nem a moral desenvolvido. Quer dizer, ele é ignorante, simplório, ele só tem interesse no curtíssimo prazo, ele é um ser muito físico, ele é um ser das cavernas, por assim dizer. Então, o seu grau de intelecto, né, sua capacidade de pensar é muito baixo. Ele mal se diferencia de um animal, né? Então, as suas faculdades racionais são muito parcas. E essas poucas faculdades são usadas para servir os instintos, né? Então, você tem um ser tipo ogro, como eu costumo dizer. E eu tenho aqui um gráfico que expressa bem essa evolução ao longo dos tipos. Então, esse primeiro tipo de ser, ele teria, colocando a linha escura, né, contínua como o grau de moral, e a linha tracejada como o grau de intelecto, né? Melhor dizendo, a capacidade de pensar do indivíduo, né? Não exatamente intelecto, mas o nível de capacidade de pensar do ser. Um homem, tipo um ser, tipo ogro, né? Um ser das cavernas, ele estaria nessa fase 1. Então, ele tem baixíssima moral e baixíssima capacidade de pensar as coisas, né? Ele é tão pouco dotado de inteligência quanto ele é mal intencionado. O que acaba tornando, de certa forma, muito pouco responsável pelos seus atos. A gente ainda encontra seres desse tipo, né, nesse nível, ainda hoje em dia, né? Por aí, em alguns cantos, né? São poucos, muito poucos, mas eles estão por aí. Inclusive, a gente encontra esses tipos de seres em ambientes muito sofisticados, né? Pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro, né? São, estão mais ou menos nessa fase, né? Tem algumas pessoas nesse nível, né? Poucas, mas ainda temos. Um segundo tipo, né, de ser, que já corresponde a uma fase mais evoluída, é o ser que continua ignorante, né? Não é um ser pensante, mas ele é bem intencionado. Ele, existe um senso de moralidade nele. Apesar de ser uma moralidade que ele quer impor aos outros. É uma moralidade rasa, superficial, limitada, ilimitante. Uma moralidade que, por não ser acompanhada de uma correspondente capacidade de pensamento, acaba fazendo com que o ser cause muito mais mal do que bem, nessa cruzada pela moralização, né? Pela sua melhoria, pseudo-melhoria que acaba se revelando, e pela pseudo-melhoria do entorno. A gente pode associar uma era da humanidade dessa fase com toda a idade média, né? Podemos até pegar toda a antiguidade também, desde o advento das civilizações até o século XV, XVI, mais ou menos, grosso modo, em termos gerais, tá? Mas especialmente na idade média, onde você tinha uma moralidade que foi muito aflorada, né? Só que uma capacidade de pensar, uma ignorância em termos das questões práticas, científicas, lógicas e por aí vai, muito baixa, né? Então existia uma grande ignorância, né? E existem seres desse tipo também, bastante até, né? Razoavelmente, hoje em dia, que estão nessa fase dois. São pessoas que têm o seu culto, sua religião, né? Mas geralmente são pessoas presas a uma religião, só que eles são radicalmente presos na religião. Eles acreditam que a religião deles é a certa, eles têm uma quase certeza, né? Que eles precisam cumprir milhares de rituais para conseguirem se manter na linha, senão eles serão castigados. Eles não conseguem lidar com a questão, questões da vida real, né? Com as questões que eles acabaram aceitando passivamente, né? Nas suas igrejas. Então são pessoas que têm dificuldade em conciliar a complexidade do mundo, a multiplicidade fenomênica, a aceitação do outro. Se o outro não se enquadrar na sua seita, né? No seu grupo. Então são pessoas muito moral, que têm um certo senso moral, né? Elevado, só que eles não aprenderam a pensar ainda. Eles não conseguem executar, realizar um pensamento saudável, né? O pensamento dessas pessoas é muito elementar. Tudo para eles é literal. Então Deus criou a Terra em seis dias e no sétimo descansou. Então, seis dias Deus ficou fazendo coisas fisicamente, né? Montando o mundo e só o nosso planeta, né? O resto do universo é só um cenário. E daí depois ele parou. E daí ele se colocou à distância. Ele colocou a gente aqui, a gente cometeu um erro, né? Não sabe como nem porquê. Está sofrendo e não sabe porquê disso, né? Então para essas pessoas foi exatamente assim, né? Tempo, tempo... Que nem o nosso tempo, né? Seis dias assim foi há tantos mil anos, começou, né? E tudo que eles lêem nas escrituras sagradas deles, né? Independentemente da religião, eles interpretam ao pé da letra. Aqui é importante ressaltar uma coisa, né? Podem haver pessoas que estão dentro de religiões. É raríssimo esse tipo de pessoa. Mas podem haver indivíduos que estejam na religião, mas eles não estejam nesse grau evolutivo. Eles estejam para além desse grau evolutivo. Eles podem ser até um tipo da fase 3, né? Só que mantém as suas práticas por causa de um atavismo. Ou até podem estar, por acaso, frequentando por algum tempo passarem, mas já estarem em um grau maior. Mas a imensa, a esmagadora maioria dos seres dessa fase, né? Nessa fase 2, elas têm muita moral e pouca capacidade de pensar. Eu conheço pessoas, né? Mais ou menos próximas, que são muito fiéis à sua igreja, querem fazer o bem. Só que nessa busca de fazer o bem, elas acabam caindo em várias contradições. Elas geram traumas, né? São pessoas excessivamente puritanas, que acabam gerando um emborcamento de várias coisas. Eles impõem a si mesmo um monte de coisa sem refletir a respeito do que aquilo significa, qual o seu sentido mais profundo. E por isso é perigoso, ainda bem que esses tipos de pessoas não tenham pensamento muito... Aliás, é uma pena essas pessoas não terem um pensamento muito desenvolvido. Porque é justamente isso que faz elas não verem com clareza as coisas. Então, você tem uma moralidade, só que é uma moralidade frouxa, que se você quiser implementá-la, você começa a implementar com uma... Como você pensa pouco, você vai acabar mais causando mal do que bem. Mais enjoando e enojando os outros do que inspirando os outros. Então, eu conheço pessoas que acham que... Se você segue a Deus, está falando de Jesus, você tem que ir nessa igreja. Catolicismo, protestatismo... E daí, para essas pessoas, outras pessoas iluminadas de outras crenças são do mal. E a mesma coisa. Por exemplo, católico, roxo, o Buda é um ser do mal, um ser abjeto. Se a pessoa vê uma imagem de Buda, a pessoa faz a cruz. E também, do outro lado, para os orientais, apesar de eles serem mais evoluídos, nesse quesito, terem aceitação, não serem combativos que nem os ocidentais, larga medida, muçulmanos, cristãos e judeus, os cristianos com todas as suas vertentes, apesar disso, eles acham também que o outro lado não tem nenhum aspecto a lhe adicionar. Então, nesse sentido, eles também estão em erro, só que eles são muito menos violentos. O que atualmente gera essa corrente de muitas pessoas aqui, no Ocidente, estarem buscando esse conhecimento, essas filosofias orientais, essas cosmovisões, que apesar de não serem completas, na sua forma institucionalizada e oficial, elas estão à frente, sim, são mais maduras do que as teologias criacionistas do Ocidente, na sua maneira mais crua. E daí, um indivíduo que quer muito fazer o bem, mas não pensa muito, e quando eu falo pensar, existem vários níveis de pensamentos e várias formas de inteligência, diga-se de passagem, a inteligência é algo muito amplo, inteligência não é intelecto, eu coloquei aqui por engano, mas eu deveria ter colocado inteligência. A intuição é uma inteligência infinitamente superior à razão, que seria um intelecto. Então, se a gente for ver dessa maneira, em geral, essas pessoas na fase 2, elas não são seres pensantes ainda. E por isso elas ficam presas, elas ficam rígidas naquela coisa, e você não consegue estabelecer nenhum tipo de relação com esse tipo de gente se você não seguir, junto um rebanho deles, ir no mesmo lugar, fazer um monte de coisa. Isso também gera vários traumas no indivíduo. Você gera vários emborcamentos que levam a gente a ficar... gera-se o que eu chamo de tara invertida, que é um outro tipo de tara. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pessoas que eu conheço de longe, nem converso mais, mas são pessoas extremamente traumatizadas que não podem ver nenhum tipo, nenhum tipo de nudez em filme. E aqui eu estou falando de filmes, filmes de qualidade, filmes cult, filmes históricos, que tratam o aspecto humano. Não é tipo de filmes que tem nudez desse tipo. Só para ressaltar. Mas esse tipo de gente não pode ver uma cena de pessoas, por exemplo, do mesmo sexo junto. Não pode ver, por exemplo, dois seres que se amam ao longo de uma história muito bem desenvolvida, ter uma relação mais íntima. Não podem ver certos palavreados, certas imagens, religiões, serem tangenciadas na narrativa. Não podem ver de jeito nenhum. Então, eu costumo falar, a pessoa tem um trauma da coxa, da bunda, do peito. E assim, não que a gente deva cair num estado de libertinagem completo, de depravação, o que é absolutamente abjeto, claro. Mas essa pessoa também tem um trauma tão grande, recebeu tanta coisa da sua igrejinha, que a pessoa acha que a receita para se purificar é você negar completamente os aspectos do extremo material. Então, nesse aspecto, uma prostituta e uma freira, por exemplo, elas têm o mesmo tipo de tara, só que são taras invertidas. uma tem uma tara que está focada em um aspecto do corpo e outra tem uma tara que está focada numa negação completa desse aspecto do corpo. Mas as duas estão focadas na mesma coisa, só que uma vai totalmente estar viciada na coisa e outra está viciada em detestar a coisa e tudo relacionado. daí você chega num caso onde você não pode nada. Você tem também em alguns países onde o islamismo é fortíssimo, onde as mulheres não têm liberdade para nada. Não existem várias liberdades. Novamente, não estou falando aqui que isso seja ruim, às vezes até é bom. Eu sou uma pessoa para a etidária que a mulher deve se preservar em boa medida até certo ponto para evitar certas questões. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão também que fazendo isso também é como se os instintos dos homens pudessem permanecer iguais. Então, o que também acaba sendo uma faca de dois gumes. Eu também não estou falando aqui que prostituição e que essas coisas sejam legais. nem estou falando que uma pessoa que decide viver uma vida reclusa como freira seja uma pessoa que seja igual, faça o mesmo tipo de coisa. Uma prostituta. Eu não estou condenando nenhum lado nem outro. Mas, o que eu estou dizendo é que, no fundo, esses dois extremos são dois polos na mesma horizontalidade. eu assisto muitos filmes profundos. Tem um filme que mostra a história de umas freiras num convento que as forçavam as moças que estavam como aprendizes a fazerem coisas abjetas. Coisas que faziam privar a pessoa de alimento, a fazer a pessoa se ferir, tudo em nome da purificação e as pessoas não tinham nenhuma liberdade para fazer nada. Teve até um caso famoso num convento, foi um filme que eu vi, era lá na Europa, se não me engano, ou na América, agora eu não me lembro, no convento onde, acho que foi na Europa, foi arrasado pela guerra, os soldados quando passaram no convento eles estupraram as moças, as freiras mais jovens. E assim, para a igreja seria um grande escândalo a freira grávida, então o que que eles fizeram nesse convento as freiras mestres elas ficavam escondendo isso, fingindo que as moças não estavam grávidas, então as moças estavam grávidas, iam ficando grávidas, necessitando de cuidar dos médicos e as freiras forçavam e impediam qualquer contato de médico, enfermeiro de qualquer pessoa do mundo para saber o que estava acontecendo lá, as moças sofriam muito, então dores horríveis por não estarem meio que forçando a não ter um bebê que já estava em gestação, em nome da visão da Santa Igreja que isso prejudicaria a imagem do grupo no fundo, você causa um sofrimento humano enorme em prol de uma moral que na verdade uma moral não pensada não é uma verdadeira moral, então esse filme é muito bom que trata dessa temática e mostra como é muito perigoso você ter moral até certo ponto sem pensamento, com pensamento muito baixo, então voltando ao caso você negar completamente os aspectos da carne ter trauma de ver qualquer coisa do mundo é um indício de que você na verdade está preso nas coisas do mundo também isso é um materialismo emborcado por isso muitas religiões são na verdade um materialismo muito comum nos acadêmicos nos cientistas só que um acadêmico há um materialismo às avessas voltado para uma teologia mórbida superficial limitada e limitante enquanto que o materialismo voltado para ciência para as questões do mundo pelo menos ele consegue fazer o pensamento progredir apenas até o seu nível racional diga-se de passagem só que ele abandona também todas as questões morais importantes isso explica hoje esse combate que nunca vai acabar entre o religioso fanático e o cientista o acadêmico materialista preso nas coisas do mundo o que nos leva ao tipo 3 que a gente vê aqui que é quando a humanidade decidiu despertar em larga medida no século 16 15 com o renascimento evolução científica e decidiu jogar de lado várias das conquistas morais dos valores então a moral deu uma caída de certa forma e desenvolveu o pensamento ao máximo possível e daí esse desenvolver do pensamento vai até o nível do intelecto se você freou a moral e até reduziu ela então essa fase 3 é a fase do conhecimento só que um conhecimento fragmentado é a fase onde o intelecto é valorizado é valorizado o esclarecimento e a moral ela deve ser apenas buscando o seu próprio interesse então esses humanistas intelectuais que até dissertam sobre Deus sobre espiritualidade sobre essas coisas só que não vivenciam isso não se sacrificam em prol de algo maior não acreditam em nada que vá além da capacidade intelectiva deles esses tipos de pessoas podem até ser bem intencionadas tem gente que é muito está nessa fase 3 mas não é tão bem intencionada assim mas tem pessoas que são mas que por mais bem intencionadas que sejam por mais que elas se esforcem cerebralmente para conseguir chegar a um mundo ideal elas não conseguem caem muitas vezes elas ficam travadas ou caem em contradições por que isso ocorre? bom justamente pelo fato de você ter desenvolvido o pensamento e com isso nosso mundo progrediu muito eu não nego que foi um progresso enorme nos últimos quatro séculos a gente teve mas por causa dessa falta de visão mais profunda que está relacionada à moral a gente não apenas chegou a um ponto atual século 21 início do século 21 onde a gente travou na capacidade de pensar como a gente causou grandes maus no nosso planeta na nossa espécie no nosso planeta na nossa biosfera e na nossa litosfera quer dizer é um é um pensamento que não vai além de um grau médio né e uma moral que é sempre freada né uma tentativa que se vê hoje em dia de fazer isso progredir mais é o tal do pensamento sistêmico né no pensamento sistêmico ele de certa forma ele está apontando para uma um nível de consciência intuitivo sintético não que ele seja isso em si mas ele é uma ponte entre o pensamento racional analítico e o pensamento intuitivo sintético né onde o ser é puramente intuitivo ele é síntese ele é um gênio um santo um místico um herói então o pensamento sistêmico uma pessoa que pensa sistemicamente que sente sistemicamente que vivencia as coisas né e consequentemente age de forma sistêmica isso é um pacote completo né não adianta só pensar sistemicamente você precisa perceber as coisas assim e vivenciar se o ser tem essa vivência sistêmica ela está habilitada a lidar com a complexidade do mundo usar o tipo de pensamento técnico né mais chulé que é ensinado nas nossas escolas e universidades hoje para que o ser consiga atingir um pensamento um nível intuitivo sintético né então entre uma simplicidade do mundo raso e uma simplicidade do mundo profundo espiritual você tem essa travessia de uma complexidade né uma indeterminação um dinamismo muito grande então o pensamento sistêmico como eu já disse anteriormente seria uma ponte entre esses dois estados de consciência ou dois níveis evolutivos então a gente tem aqui o que justamente é uma transição a gente teria uma transição entre fase 3 e 4 uma pessoa que pensa sistemicamente tem que trabalhar com os dois lados do cérebro tudo que é dúplice deve ser combinado não é mais chaveamento mas é uma uma simultaneidade dos polos atuando não é mais um preto ou um branco mas um degradê então a gente não tem mais o mundo é complexo o mundo está em transformação as coisas são ambíguas né e daí com isso você se ele quer progredir nesse tipo de pensamento que é o futuro ele precisa acionar coisas que estavam desacionadas estavam paradas nele isso significa moral subir a vivência uma prática a prática voltar a atuação nos outros níveis quando eu falo prática aqui não é só prática a gente sempre pensa em prática física laboratorial mas existem laboratórios no nível biológico existem laboratórios no nível humano psíquico social existem laboratórios no nível íntimo do espírito laboratórios interiores que a gente pode fazer eu comento isso às vezes com os alunos em sala de aula muitos não entendem mas já captam alguma coisa ou não alguns já começam a perceber o que eu quero dizer e assim a gente vai esclarecendo o mundo através desses atos através dessas pistas então o ser do tipo 3 que está na fase 3 é o ser cultuado no nosso planeta hoje em dia a gente tem um culto eu não mas muitos tem um culto em torno do tipo 3 acredita que esse seja o grau máximo evolutivo e a receita é aumentar mais esse pensamento que na verdade nunca vai deixar de ser intelecto e deixar a moral só naquele nível bem baixo só para garantir a sua imagem boa e para parecer bonitinho é uma moral fraca vocês veem que é fraquíssima comparado ao que a gente pode ser e é muito perigoso quando a gente tem uma capacidade intelectiva bem desenvolvida que no entanto nunca vai ir além do racional e a gente tem uma moral baixa que é contida porque o nosso planeta todas as desgraças que vem ocorrendo e foram montadas a bomba relógio que a gente montou e agora ela está explodindo pelo planeta foi graças a isso nós desenvolvemos o pensamento ao máximo só que limitado ao nível de intelecto e diminuímos a moral deixamos ela estacionada num nível baixo e daí acreditamos que isso é a receita para chegar na solução de todos os problemas a humanidade passou por uma fase onde os dois eram baixos depois a moral subiu o pensamento era baixo daí viu que a gente ficava nas trevas e agora a gente está vivendo nos últimos cinco séculos esse pensamento levado a essa moral mais ou menos baixa e a gente está vendo no que dá e tem gente que acha que para solucionar tudo isso vamos pôr mais mais intelecto vamos fazer mais esquema vamos correr mais livro mais gráfico mais análise mais reunião mais comissão mais dados para analisar mais isso e nossa eu fico impressionando como as pessoas não conseguem enxergar que esse não é o caminho esse não é o caminho assim não estou falando que o pensamento seja ruim mas se você não desenvolver faculdades interiores para você combiná-las com o pensamento fazer esse pensamento essa razão virar uma intuição que vai guiar seu intelecto a gente não tem saída não existe saída para nada na humanidade tudo vai ser arranjos vai ser decretada uma nova lei vai ser aprovada em congresso vamos fazer mais uma norma na instituição vamos fazer uma copa com uns cafezinhos gostosos vamos fazer mais festinha vamos tornar o ar-condicionado melhor vamos fazer algumas plásticas uma academia vamos aumentar o salário para daí comprar mais bolo um vinho vamos comprar um carro melhor vamos pegar uma pessoa um homem uma mulher mais gostosa vamos nos tornar gostosos vamos fazer mais duas faculdades para colar na parede daí a gente fala em sala de aula como a gente tem um monte de diplomas vamos publicar mais vamos se enterrar mais nessas referenciamentos para publicar independentemente do que esteja sendo publicado vamos nessa que daí uma hora vai resolver a humanidade está nessa vamos lá vamos continuar com o cabeção o intelecto que uma hora vai dar certo é que se não deu é que tem que intensificar mais daí o que a gente vê bom, se você for sincero consigo mesmo sai por aí vai no mercado na feira na padaria na farmácia vai na sala de espera dos consultórios vai no seu trabalho vai lá e vê vê a fundo as pessoas estão ficando doentes elas estão cada vez mais fazendo um teatro que parece uma ópera bufa elas estão cada vez mais desorientadas a gente consegue ver com menos clareza as coisas mais doenças mais epidemias mais tufões mais desmoronamentos mais processos jurídicos mais conflitos internos e externos mais divórcios mais suicídios uma educação cada vez mais apodrecida no geral e a educação boa para os escolhidos mesmo que seja boa mas é uma instrução na verdade para eles garantirem sua posição e terem sucesso só eles mesmos o que no fundo demonstra que para todo mundo é ruim tanto para o privilegiado quanto para o não privilegiado pseudo privilegiado e daí a gente vai percebendo que isso não resolve mas infelizmente o nosso planeta nossa sociedade ela vê como grau máximo a fase 3 o conhecimento é fragmentado não é um conhecimento unificado um conhecimento síntese pleno é um conhecimento que seja vivenciado até o nível da medula até o nível do espírito na alma porque a única maneira de atingir a sabedoria é vivenciar um conhecimento que seja pleno né vários conhecimentos integrados conceitualmente que daí vivenciados se tornam uma sabedoria e isso o mundo não isso não é ensinado nas escolas não se fala sobre isso é visto como uma coisa bonitinha no máximo mas na hora de aplicar não pode gastar muito tempo falando com isso isso aí você não pode como é que você fala disso nessa disciplina técnica não tem nada a ver isso eu escuto muito não tem nada a ver né agora não é o momento temos que planejar né na verdade isso é só uma enrolação para atrasar o inevitável o nosso mundo precisa hoje mais do que tudo essas coisas em primeiro lugar e quanto mais a gente for tampando fazendo força pondo peso nessa panela de pressão quando ela explodir e explodir ela irá a explosão será mais violenta ainda a gente está sentado em cima de uma panela de pressão quanto mais você se desprender dela e aceitar o que vai acontecer e se sintonizar com coisas substanciais menos você vai sofrer nessa transição quanto mais você estiver preso nas coisas da forma do mundo né como se fossem o seu mundo inteiro né essas coisas que vão ser destroçadas você vai sofrer tremendamente então essa transição essa catástrofe né grande revelação né o apocalipse é uma grande revelação vai vai ser doloroso materialmente né existencialmente para todos mas em termos interiores para alguns vai ser um processo muito suave para outros vai ser parecer a destruição completa do ser esses vão sofrer muito a única maneira de fazer uma transição suave em termos interiores que é o que interessa é a única coisa que interessa é justamente se sintonizar com a substância e não se ancorar na forma né na matéria nas coisas do mundo e um ser desse tipo que tem esse grau de percepção de evolução é o tipo que está na fase 4 é um ser já intuitivo ele tem um conhecimento pleno ele tem uma moral muito desenvolvida e o seu capacidade de pensar é muito superior a das pessoas que estão na fase 3 só que como o seu pensamento é do tipo intuitivo né ele usa o intelecto apenas como uma ferramenta para aqueles que estão na fase anterior parece que o cara está falando um monte de asneiras que o cara decidiu não se desenvolver mais racionalmente né e daí as pessoas confundem tudo só que na verdade o ser extremamente bondoso extremamente inteligente né inteligência lembrando o intelecto é uma forma muito baixa de inteligência o ser muito inteligente e muito bondoso automaticamente vai ser muito corajoso é um ser evoluído que o que o balde classifica como evoluído e daí a gente tem a gente precisa desesperadamente que que brotem seres desse tipo nesse jardim né nesse planeta a gente precisa criar um jardim cheio de seres desse tipo brotando né flores bonitas brotando porque a gente tá quase em uma terra arrasada de concreto com fogo né com esterco e tudo por aí né esterco nem é ruim que é algo orgânico né mas é coisa a gente tá numa terra arrasada né árida a gente precisa gerar esse uma massa crítica pra começar formar um jardim né não só em termos biológicos mas em termos do nível de consciência da humanidade então a única salvação que existe né a única maneira da gente conseguir fazer uma transição suave né da gente evoluir é nos tornando seres com alto senso moral não moralistas mas seres com alto senso moral que vem em profundidade e que vão além desse nível de pensamento eles superaram a racionalidade através de uma intuição muito potente atuando em todo seu ser lembrando que a intuição é a dimensão de manifestação do espírito em toda a integridade do ser e ela está é o algo não físico é uma inteligência orientada pro alto enquanto que a razão ou intelecto é algo não físico imaterial do campo psíquico só que orientado para as coisas abaixo o mental está orientado para todas as coisas para as emoções para as sensações para o corpo energético para o corpo físico até o nível mais baixo em última instância o intelecto está orientado para as nossas genitárias e para as nossas entranhas nossas tripas para o estômago e para o sexo não que se alimentar e ter relações sexuais seja ruim mas o problema é que isso virou 100% das nossas preocupações e numa forma muito sofisticada tudo se resume a conservação material do indivíduo e da espécie e apenas isso não se pensa jamais em evolução nada zero e esse é o perigo de nossos tempos não se trata aqui de negar os aspectos do mundo os prazeres da vida você comer um bolo bom uma pizza tomar às vezes eu mesmo tomo uma taça de vinho uma nos fins de semana aqui com minha esposa assistir uma série boa na TV duas às vezes na mesma noite umas séries ou filmes que engrandeçam você ouvir músicas que ajudem as suas cordas anímicas a vibrarem mais forte e por aí vai vários prazeres conversas passeios na natureza numa cachoeira às vezes contar uma coisa engraçada para uma pessoa interagir todas essas coisas são boas não são ruins mesmo participar de uma igreja de um culto se não for radical pode ser bom para a pessoa ler um livro ter prazer com a família prazer com a namorada com o namorado vivenciar as coisas isso não é ruim gente entendam bem eu não estou falando aqui que deve-se não devemos fazer como o tipo 2 moralista mas no fundo sem uma moral a gente precisa saber dosar as coisas e usar essas coisas nossos prazeres no mundo a gente tem alguns qualquer um tem aqui mesmo eu que estou falando tudo isso tenho mas a gente deve saber usar isso o melhor possível para ficarmos cada vez melhores a gente precisa dar sentido as coisas mundanas que a gente faz e com isso a gente vai ascendendo cada vez mais a gente vai realizando grandes sínteses interiores a gente precisa aprender a ler no único livro que interessa o livro da vida quem lê no livro da vida não ganha de quem lê 20 mil livros é um livro vivo é um livro profundo é um livro que permite você criar outros livros por si mesmo não é um livro morto é um livro vivo então entremos em contato com esse livro vivo para que compreendamos mais a fundo os livros mortos e criamos os nossos próprios também livros que ficam mortos após a materialização mas devem ser criados sim todas as obras humanas a forma continuará existindo até regressarmos ao seio do pai mas que a forma vá mudando e fique cada vez mais elevada para expressar cada vez melhor essa essência imutável perfeita una e indestrutível a substância divina então era essa visão que eu tinha para passar hoje para vocês eu espero que tenha esclarecido muitas questões a respeito de vossas vidas do desenvolvimento de nossa história coletiva e mostre o porquê da nossa situação atual e qual é o nosso destino até tudo fiz um combo aqui um pacote só dá para tirar tudo isso do que eu falei então eu fico por aqui e saudações fraternas a todos vocês até a próxima tchau tchau